Salve galera! Beleza! Estamos começando aqui então mais um Gameplay do Boy e hoje eu vou trazer pra vocês, ó, Mega Drive fazendo super barulhão aí quando a gente liga. Bora lá! Bom pessoal, esse Mega aqui, assim como nos outros Megas também, a gente tem aí um problema que acontece bastante, inclusive, da gente ligar ele e ele dá um zumbido super forte, tá? Vou mostrar aqui pra vocês agora, colocar ele na tomada ali, liguei, olha aí galera, dá imagem normal, mas olha o barulheiro, cara, zumbido super forte aí. Até dá pra ouvir, mas muito baixinho. Desliguei ele aqui agora, um monte de gente fala que isso daqui é problema no videogame, que teria que fazer um recap, ele tem bastante capacitor aqui do lado, né? Tinha que fazer um recap e tudo mais, porém eu já vi várias pessoas relatarem, inclusive, que já fez um monte de recap, trocou todos os capacitores do Mega Drive, ele continuou com barulho, não teve jeito. E aí eu vou trazer aqui pra vocês a solução. Esse videogame, ele é muito chato em relação à filtragem da energia que está vindo da fonte. Pra quem não sabe aí, ó, esse Mega Drive, ele funciona exatamente com 9 volts, pode ver que essa fonte aqui é uma fonte universal, dá pra escolher a voltagem nela. Ela está em 9, funciona também em 850 miliamperes, então poderia ser aí até 1 ampere tranquilo, uma fonte de 1 ampere 9 volts. E a polaridade dela é invertida, o que é polaridade invertida, pessoal? Quando a gente tem o plug da fonte aqui, ó, a gente geralmente tem positivo dentro e o negativo aqui fora. Só que esse videogame é ao contrário, fora fica o positivo, fica os 9 volts, e dentro fica o negativo, tá? Então a gente tem o positivo e o negativo invertido, positivo pra fora e negativo dentro. Como vocês podem ver nessa fonte universal aqui, também dá pra escolher isso, ó, a parte de dentro do pino, positivo, e a parte de fora, negativo, ou ao contrário, a parte de dentro, negativo, e a parte de fora, positivo. Então ele tá certinho, polaridade invertida com 9 volts, e como vocês podem ver, essa fonte aqui é de 1 ampere, que seria aí 1000 miliamperes, né? Ou 850 miliamperes também já daria certo, mas 1000 miliamperes aí é o tanto legal pra esse videogame aqui pra gente ter certeza que nunca vai faltar energia dentro dele. O que acontece é que dentro da fonte aqui, pra ela ter uma filtragem da energia e a energia ficar totalmente, vamos dizer assim, limpa, correta, filtrada, tem que passar aí por vários capacitores pra essa energia ficar com a separação extremamente correta e a filtragem também extremamente correta. O que acontece é que quando essas fontes aqui ficam muito velhas, elas começam a perder a funcionalidade de filtragem dela. Aí o que acontece, ela começa a deixar ruído, sujeira, vamos dizer assim, na energia, a energia não passa totalmente filtrada, totalmente correta, e essa energia na hora que entra no Mega Drive, o Mega Drive não consegue tirar esse resíduo que sobrou da fonte e acaba descarregando isso no áudio ou no vídeo. É aí que a gente pode ter um vídeo tremendo, né, ou tendo ruídos, né, aqueles granulados, um zumbido como eu mostrei agora pra vocês. Eu tenho uma outra fonte aqui que eu já peguei aqui pra mostrar pra vocês, ó, essa daqui é uma fonte, aí ó, de 9 volts, 1 ampere, 1 ampere significa 1000 miliamperes, tá? Tá aqui, ó, saída, 9 volts, 1 ampere, e ela é bivolt, ela aceita com tomadas de 100 volts até 240 volts, ou seja, 110 a 220. A única coisa é que ela vem invertida, ó, o negativo do lado de fora do plugue e o positivo lá dentro. O que que eu fiz? Eu abri essa fonte e inverti os fios, tá? O fio que ligava na parte interna eu mudei pra fora e o fio que ligava na parte de fora eu liguei na parte de dentro. E assim, então, eu fiquei com a ponta aqui, é, invertida, né, tá vendo esses dois metaiszinhos aí dentro? Ali dentro agora é o negativo, nesses metaiszinhos, e aqui fora é o positivo. Bastou inverter os fios aqui dentro. Então eu fiquei com uma fonte certinha de 9 volts, 1 ampere, polaridade invertida, que é o negativo dentro e o positivo fora. Vamos fazer o teste aqui? Pluguei ela na tomada lá, vamos ligar aqui no Mega Drive. Tá aqui então, ó, a mesma fita, no mesmo videogame, só mudamos a fonte, tá? Ó, cadê o chiado, galera? O zumbido aí, ó, cadê? Tá aí, ó, perfeitinho, beleza? Então o problema realmente é só filtragem de fonte, não precisa abrir o videogame, não precisa consertar nada, é um problema de fonte. Compre uma fonte nova aí, nessas especificações que eu passei pra vocês, 9 volts, com o positivo externo e o negativo interno, com 1.000 mAh aí, que você já vai resolver. Basta plugar ela aqui, ó, e morreu, beleza? Uma fonte dessa aí, em qualquer eletrônica, custa cerca aí de 20 a 35 reais. É super barato aí, não precisa abrir o videogame, não precisa consertar nada, fechou? Espero que tenham gostado desse vídeo aí, até a próxima, valeu, falou!